Olá pessoal do canal tudo bem com vocês espero que todos sejam bem desculpem a minha demora em aparecer aqui novamente no canal né mas a vida tá bem corrida e eu comecei aí né de novo um novo estilo de vida que eu tô tentando me adaptar né então vocês irão me entender eu estou com essa cara que eu cheguei da academia agora pouco já tá tarde e eu ainda tenho que arrumar a mala terminar um roteiro porque amanhã tem um compromisso em São Paulo então amanhã novamente eu irei para São Paulo olha só vou gravar lá com certeza né um vlog para vocês então eu quero que vocês assistam aí os pedacinhos aí que eu gravei para vocês desse vlog e no final eu volto para falar para vocês sobre o que a nutricionista havia me indicado né para esse processo de emagrecimento e principalmente de saúde que eu estou vivendo né então algumas pessoas me perguntaram ah o que que a sua nutricionista passou ela passou dieta o que que ela explicou para você então eu vou mostrar aí nesse vídeo de hoje para vocês então fica aí até o finalzinho tá bom que vai valer a pena e não se esqueça de deixar um like se você gostou desse tipo de vídeo se você gosta e confere se você tá inscrito no canal que muita gente assiste não tá inscrito então seria interessante para vocês e para o canal que vocês estejam inscritos aqui também então bora assistir o vídeo então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom dia, bom dia 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 surtindo efeito, né? Então, pra gente ver se vai ter que avaliar direitinho, se vai ter que complementar ou aumentar a dose do meu medicamento. Então, estou tratando disso também. Então, vamos lá, eu tô aqui com todas as informações que a nutricionista me passou aquele dia, de coisas pra me ajudar nessa reeducação, né? Nesse processo de emagrecimento, né? Então, eu vou dividir com vocês aqui, vocês tiram o que for importante e o que couber na vida de vocês, né? Óbvio que o correto é vocês procurarem também um profissional que vão avaliar de acordo com o corpo, de acordo com o peso e daquilo que você procura no seu processo de emagrecimento, né? Então, vamos lá. Ela colocou aqui como orientações gerais. Isso serve pra todo mundo que está tentando emagrecer. Evite consumir alimentos industrializados e prontos para o consumo, porque normalmente eles têm uma composição nutricional desfavorável, eles atrapalham o emagrecimento e são ricos em açúcares simples e gorduras. Por exemplo, tente desembalar menos, né? Tente abrir menos saquinhos e fazer mais alimentos vivos, né? Verduras e legumes. Fala aqui pra ler sempre os rótulos, né? Pra saber dos ingredientes. Quando você comer fora de casa, pra você procurar lugares que ofereçam alimentos mais saudáveis, né? Porque afinal você está num processo de emagrecimento. Prefira alimentos orgânicos, né? Sempre que possível. E mesmo assim, consuma com moderação. Tente cumprir a dieta todos os dias, né? E as exceções que são aqueles dias que você fala, ah, hoje eu vou me dar um dia de comer alguma coisa diferente. Você pode ter esse dia, assim, de ou beber alguma coisa que tenha álcool, ou de comer uma coisa que você tenha vontade. Porém, é como eu sempre falo, a diferença do remédio com veneno é a dose, né? Tem pessoas que chutam balde e querem comer igual um boi. Não é assim também, né? Então a gente precisa ter esse controle, porque na maioria das pessoas que têm problemas para emagrecer, o problema está na cabeça delas. Elas não conseguem ter esse controle. Então, se o seu caso for um caso de que você tem problemas com a quantidade que você come, se você compensa suas emoções na comida, você precisa procurar um psiquiatra, porque aí você precisa tratar isso daí pra você conseguir fazer o seu processo de emagrecimento. Por exemplo, uma pessoa, ela está obesa, ela faz uma bariátrica. Ela acha que a bariátrica vai resolver a vida dela, e não vai, porque o problema dela está na cabeça. Aquelas pessoas que costumam colocar a desculpa dos seus problemas na comida, né? Que elas compensam as suas tristezas e as suas alegrias na comida, geralmente, por mais que elas façam uma bariátrica, elas vão engordar de novo, né? Então precisa ver como é que está a sua cabeça, se você é dependente da comida, né? Ou se realmente você está com um problema ali momentâneo que é fácil de resolver. Então tem que pensar muito nisso também, né? Essa relação com a comida. Como é que está funcionando? Então vamos lá. Ela colocou assim, para evitar os seguintes alimentos. Qualquer tipo de bebida que contenha álcool ou açúcar, sucos industrializados e refrigerantes. Mas assim, eu não tomo sucos e não tomo refrigerante. Isso desde muito nova. Não é que eu não tomo. Ah, se tiver que tomar, eu tomo. Mas eu não tomo. Geralmente eu só bebo água. Nem suco natural, eu não tomo. Mas essa sou eu, né? Cada um tem o seu costume. Mas refrigerante é um veneno, a gente sabe. É cancerígeno, é causa diabetes, tem uma quantidade imensa de açúcar. O açúcar, ele alimenta o câncer. Então assim, é complicado. Quem gosta de refrigerante é bom começar a pensar e pesquisar a respeito, que é bem complicado. É evitar também laticínios, requeijão normal, leite, integral. E derivados como manteiga, creme de leite, queijos amarelos, queijos cremosos, banha, gordura de carne, pele de aves, embutidos, linguiça, salsicha, salame, mortadela, patês, paio, chouriço, frios, presunto gordo, rosbife, miúdos em geral, embutidos, bacon, tolcinho. Isso é tudo para evitar, tá? Massas e biscoitos amanteigados, sorvetes cremosos, creme chantilly, coco, óleo de coco, leite de coco, manjar branco, açúcar é óbvio, mel, leite condensado e doces em geral, chocolate comum, doces achocolatados, óleo de dendê e de palma e frituras de imersão. Então, também não pode temperos, caldos, sopas prontos, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, alimentos que contenham gordura vegetal hidrogenada, gordura trans. Então, assim, vocês têm que observar muito o rótulo dos alimentos. Então, ela colocou aqui várias opções, por exemplo, para o café da manhã. Como eu falei aqui já, eu faço jejum intermitente. Então, eu como até as oito da noite e só vou comer no outro dia a uma da tarde. Mas não é assim, comer igual um boi. Já falei isso aqui, né? Então, para mim que faço jejum intermitente é bem complicado essa questão do café da manhã. Então, durante um período eu estou tomando café mais cedo, né? Eu tomo meu remédio da tireoide, espero meia hora e estou fazendo um café da manhã. O que é raro eu tomar café da manhã. Então, eu estou fazendo. Mas eu voltarei para o meu jejum porque me faz muito bem. Mas ela deu opções de café da manhã. Tem muitas opções fáceis de encontrar também no Google, né? Na internet de cafés da manhã saudáveis, de almoços saudáveis, de jantares mais saudáveis para quem está fazendo uma reeducação. Porque dieta restritiva geralmente não funciona, né? Principalmente para quem tem esse problema da ligação com a comida, né? Então, é interessante a gente pensar a respeito de formas mais saudáveis de comer, né? Deixa eu ver o que mais é interessante. O que é assim? No geral, ela mandou muita coisa. Então, é muita coisa para eu falar aqui no vídeo para vocês, né? Não tem condições. Mas, no geral, é o que eu observo. Que geralmente eles passam quantidade de comida. Porque não adianta você fazer lá o seu arroz integral, a sua comidinha, mas você comer uma quantidade muito grande, né? O estômago da gente, ele é como se fosse uma bexiga, né? Por isso que tem a cirurgia bariátrica, né? Então, quanto mais você come, mais o seu estômago ele vai esticar. Então, quanto menos você come, no exemplo, eu que faço jejum, menos quantidade você vai comer. Eu não consigo comer muito, eu preciso comer pouquinho. Então, quanto mais você comer, seu estômago vai aumentar de tamanho. Então, ela coloca aqui, que por exemplo, eu posso comer 3 colheres de sopa, mas não é 3 conchas, tá? 3 colheres de sopa de arroz, 3 colheres de sopa de feijão, né? Então, é assim que é feito aí para você não passar do limite. Então, tem nutricionista que eles passam gramas, né? Você tem que pesar mesmo a sua comida, é pesado. Então, para mim, ela passou. Você pode comer 3 colheres de arroz, 3 colheres de feijão, uma proteína, uma carne, né? Um filezinho, um bife, alguma coisa, que eu escolher, ou ovos, né? Que faz muito bem. Então, é interessante observar isso. Então, assim, gente, eu gosto de falar com vocês, de dividir, porque ajuda muita gente. No geral, o que vocês têm que pensar? Que essa questão do peso não é só uma questão de aparência, né? A questão do peso é uma questão de saúde. Porque não é se você vai ter uma doença, se você está muito acima do peso. A questão é quando você vai adoecer, né? Porque eu vejo muitas pessoas que estão extremamente acima do peso, que são body positive, e vai, não, eu me amo, eu me adoro. Sim, você pode se amar estando acima do peso, você pode se amar estando magrinha. Isso daí não é o que convém. A questão é, em se tratando de obesidade, a questão é quando você vai ficar doente. Vocês já passaram para observar quantos obesos, estou falando de obesos, mórbidos, vocês já conhecem ou conheceram que tem aí seus 80 anos? É difícil, né? É muito raro, a gente não vê. Então, assim, a pessoa que ela está muito acima do peso, ela não vive muito. Isso daí são as estatísticas, são os médicos, as pesquisas que mostram, né? Não sou eu que estou dizendo, né? Então, se você pensa assim, o que eu penso? Se eu quero viver muito, não sei se eu quero viver muito, mas se eu que resolver viver muito, né? Se eu não morrer tragicamente antes, eu quero ter uma velhice melhor. Eu quero ter uma velhice mais saudável, né? Eu conheço pessoas acima dos 70, pessoas com 80 anos, extremamente lúcidas, extremamente saudáveis, né? Então, eu quero ser essa pessoa, que se, né? Não sei, mas se eu envelhecer, eu quero pelo menos ter uma velhice saudável. Eu não quero ser uma pessoa doente, uma velha doente. Isso sou eu, né, gente? Então, por favor, né? Não leve para o lado pessoal. Então, a gente precisa pensar. Você quer envelhecer? Legal. Mas como você quer envelhecer? Você quer envelhecer cheio de dores? Você quer envelhecer cheio de doenças? Com diabetes? Com vários problemas? Então, é o que eu costumo dizer assim, a saúde, ela entra pela boca e a doença também, muitas vezes. Então, é legal a gente cuidar e pensar sobre isso, né? Porque é um bem que a gente faz para o nosso próprio corpo e para que a gente consiga viver bem, para que o nosso corpo consiga nos levar pela vida de forma saudável, né? Agora, a questão do jejum intermitente, eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque é bem, assim, complicado de explicar, né? Então, o jejum intermitente, ele é praticado já há muito tempo, né? Tem um médico aí que ganhou um prêmio Nobel, né? Que descobriu que... Essa questão de fazer o jejum intermitente ou de fazer o jejum prolongado, ele realmente rejuvenesce e aumenta a expectativa de vida. Então, depois que eu estudar ainda mais ou colocar tudo no papel, eu vou gravar um vídeo explicando para vocês sobre jejum intermitente e sobre jejum prolongado, que eu faço de vez em quando. Como eu falei, eu já fiz de quatro dias e foi maravilhoso para mim. É uma sensação maravilhosa. Então, é isso. Eu acho que é isso hoje. Estou corrida, vou arrumar minhas coisas e a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. Comenta aí se vocês também estão levando uma vida mais saudável, o que vocês fazem, né? Para se sentir melhor, para cuidar da saúde física e automaticamente você cuida da saúde mental. Porque não é fácil, por exemplo, ir para a academia. Ai, que maravilha, eu adoro. Não. O meu processo é assim. Ir para a academia é difícil. É difícil eu sair da minha casa e ir. É um processo, para mim, muito difícil. Mas quando eu chego lá, eu sou outra pessoa. Eu saio de lá, eu sou outra pessoa. Então, principalmente para quem está passando por um processo de problema psiquiátrico, né? De tratamento psiquiátrico, é essencial você fazer uma atividade física. O bom médico, ele vai te falar, a primeira coisa que ele vai te falar é faça uma atividade física. Isso para a saúde mental é uma coisa assim que... Inexplicável. Ajuda muito. Principalmente em casos de ansiedade, né? Então, é isso aí, gente. Vamos continuar aí na luta. Vida que segue. Deixem o like para mim, eu agradeço. E bora correr atrás do prejuízo, né? Estamos ficando velha. Estamos. Eu estou. É isso aí, gente. Beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Uau! Tchau, gente. Quero ver eu levantar agora com o joelho desse jeito. Socorro! Ai!